Música Bom, nós vimos, estamos vendo durante essa semana que para estudarmos o livro de Daniel ao longo do trimestre temos que ter alguns pressupostos em mente. E um outro pressuposto muito importante é o de que Daniel pertence a uma categoria de profecias chamada de profecias apocalípticas. O que são profecias apocalípticas? São profecias que contêm essencialmente símbolos e profecias que se referem especialmente ao tempo do fim. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Precisamos diferenciar uma profecia clássica de uma profecia apocalíptica porque senão vamos fazer besteira na hora de interpretar a Bíblia. Uma profecia clássica, ela é normalmente literal. Pode haver um conteúdo simbólico nela? Pode. Mas você tem a explicação ali no mesmo livro. Então, normalmente, nós lemos a profecia clássica e a interpretamos como ela parece. Ok? A profecia apocalíptica é diferente. Quando você vê os símbolos, você vê no livro de Daniel animais, você vê no livro do Apocalipse bestas, estes agentes, estes símbolos representam agentes. Cada símbolo tem um significado. E nós encontramos os significados dos símbolos, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, na própria Bíblia. Vou lhe dar um exemplo. O livro do Apocalipse, que é uma profecia também, é um livro de conteúdo apocalíptico, profético, que se refere ao tempo do fim e tem um conteúdo simbólico, muito da linguagem do livro do Apocalipse, muita da linguagem foi extraída de Daniel, Ezequiel, Levítico. Então, o que isso significa? Que vários dos símbolos do livro do Apocalipse podemos encontrar explicações para eles em Daniel, Ezequiel, e também no livro de Levítico e outros livros da Bíblia. Ok? Então, nós buscamos o significado dos símbolos proféticos na própria Bíblia. Por isso que tem gente que viaja na maionese, vê um símbolo no livro de Daniel ou no livro do Apocalipse e sai viajando na maionese, inventando coisa da cabeça dela, da sua imaginação fértil, porque não se utilizou do princípio protestante de toda a escritura, ou seja, toda a escritura. Nós utilizamos toda a escritura para entendermos a escritura. Tá? Então, se há símbolos, buscamos a compreensão na própria Bíblia. Vamos fazer aqui umas breves diferenciações entre profecias clássicas e profecias apocalípticas. Tá bom? As profecias apocalípticas têm algumas características específicas peculiares e que, obviamente, você tem que considerar para interpretá-las. Primeiro, essencialmente, ou melhor, na maioria, quase em sua totalidade, em sua totalidade, Deus se utiliza de visões e sonhos para transmitir a mensagem. Na profecia clássica, Deus também se utiliza sim, mas na apocalíptica, isso acontece com maior ênfase. Ok? Outra coisa, na profecia apocalíptica, há um simbolismo composto. Enquanto que na profecia clássica há uma quantidade limitada de símbolos, porque, maiormente, a profecia clássica é literal. Por exemplo, a profecia clássica, livro de Isaías, livro de Ezequiel, Jeremias, ok? Já na profecia apocalíptica, os símbolos e as imagens são muitos. E, como eu disse, eles têm o significado na própria Bíblia. Deus falava desta forma em símbolos porque o povo da época entendia melhor assim. Deus reforçava melhor suas verdades assim. Então, Deus tinha que se comunicar com eles primariamente. Mas nós não precisamos ficar nas trevas em relação a isso, porque a própria Bíblia dá o significado dos símbolos. Tá bom? E um outro detalhe da profecia apocalíptica, ela nos revela a soberania e a incondicionalidade de Deus. Olha que interessante. Uma profecia clássica para acontecer, muitas vezes, há uma condição, tem que haver uma resposta humana para acontecer. A profecia apocalíptica, não. Ela acontece, queiramos nós ou não. Dois exemplos. Ali, em Ezequiel 18, nós podemos ver aqui algo muito interessante que vai nos ajudar a diferenciarmos esta condicionalidade e incondicionalidade que há nas profecias clássicas e apocalípticas. Vamos ver aqui, nesse texto, na verdade, é Jeremias 18. Jeremias 18, 7 em diante. Dá uma olhada aqui. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter, veja aqui, há uma condição, da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Você percebe? Esta é uma profecia clássica. Para ela se cumprir há uma condição. Para Deus continuar com o seu propósito de destruir uma nação, ela tem que continuar rebelde. Se ela mudar, Deus muda a sua forma de tratar o pecador. Então a profecia clássica tem condicionalidade. Quer ver outro exemplo? O livro de Jonas. No capítulo 3, Deus disse, vou destruir Nínive. Só que no capítulo 4, Deus se arrepende do mal que faria a Nínive. Ou seja, Deus muda a sua forma de tratar o pecador porque o pecador se arrependeu. Então isto é uma profecia clássica porque há uma condição humana para ela se cumprir. Deus só destruiria Nínive se eles continuassem rebeldes. Mas como eles mudaram e a profecia é clássica, ela é de natureza condicional. Já a profecia apocalíptica é de natureza incondicional. Ela vai acontecer queiramos ou não. Por exemplo, o livro de Daniel destaca a volta de Jesus. no capítulo 2 a pedra que destrói a estátua representa o reino de Cristo que destrói todos os demais reinos e o domínio de Cristo, o domínio de Deus é estabelecido no mundo. Fala da segunda vinda de Cristo. Então isso vai acontecer queiramos ou não. Então eu espero que essa diferença entre profecia clássica e apocalíptica tenha ficado clara na sua mente para que você possa continuar aproveitando e entendendo melhor o livro de Daniel ao longo desse trimestre. Tá bom? Que Deus lhe guarde e até amanhã.